Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Flames. Eu hoje venho responder a uma tag que fui tagueada já há muito, muito, muito tempo pela Mariana e eu vou deixar o canal dela aí em cima. Eu tive muita dificuldade em responder a esta tag e foi por isso que eu estava a adiar gravá-la, mas realmente há aqui coisas que eu não consigo mesmo responder mais. Esta tag chama-se Tag 7 coisas e para algumas coisas vocês vão ver que eu não consegui arranjar as 7 e foi precisamente por isso que eu demorei um pouco mais, mas vamos lá. 7 coisas antes de morrer. Para esta fui a primeira porque eu não tenho grandes coisas que gostava de fazer antes de morrer, muito menos 7. A primeira delas é que eu gostava de ler todos os meus livros antes de morrer, não precisam de ser todos, 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 mas todos aqueles que eu quero muito ler. A segunda coisa é ter uma casa fixa porque até agora eu tenho sempre andado a saltar de um lado para o outro. E a terceira coisa, como vocês veem, não são muitas então, é levar todos os meus amigos ou todas as pessoas de quem eu gosto mesmo à Sicília, que é a ilha onde eu nasci, em Itália, e eu gostava mesmo de poder levar aquelas pessoas especiais de quem eu gosto muito, muito, poder levá-las a conhecer o local onde eu nasci. 7 coisas que mais digo. Primeira, quando alguém me diz que me vai contar alguma coisa, é uma coisa boa ou uma coisa má? Segunda, tens de ler este livro. Terceira, tipo. Quarta, por amor de Deus. Quinta, desculpa. Eu passo a vida a pedir desculpa. Sexta, tenho esse livro, mas ainda não li. E sétima, e há. 7 coisas que faço bem. Pão de cruz. Cozinhar, adoro cozinhar e acho que cozinho bem, pelo menos as pessoas dizem que sim. Detetar gralhas ou erros ou incongruências, apesar de eu ser uma pessoa que dá muitas gralhas e muitos erros, eu tenho bastante facilidade em detetá-los. Falar em inglês ou italiano, acho que me sabe bem nas duas línguas. Diagnósticos, tem a ver com o meu trabalho, eu acho que facilmente consigo fazer diagnósticos. Conduzir e dançar. 7 coisas que não faço bem. Primeiro, fazer a cama. Não só eu não gosto de fazer a cama, como sempre que faço a cama, a minha cama fica muito mal feita, eu não consigo fazer bem a cama. Terceira, é responder ou reagir a elogios. Eu reajo muito mal a elogios. Gosto de receber, mas eu reajo muito mal. Não sei explicar porquê. Terceira, escrever. Não escrevo bem. Sete coisas que me encantam. Literatura, sinceridade, nadar na Sicília, surpresas, chocolate, cantar, dançar e gatos. Sete coisas que não gosto. Falsidade, narcisismo e falsa modéstia, que para mim são praticamente as mesmas coisas. Mentiras, frio, sentir os dedos pegajosos ou com gordura, mesmo quando estou a cozinhar eu tenho cozinha e depois lavo, cozinha e depois lavo, estou sempre a lavar. Vento, conversas de circunstância e ratos, odeio ratos. Finalmente, sete indicações. Eu tenho-as aqui escritas. Eu vou indicar a Silveira, de The Found Reader, a Raquel, da Toca do Nunca, a Cat, do Cat in the Net, a Joana, do Book Insanity, o Ricardo, do que antigamente eram pilhas de livros e agora acho que é muitos livros, a Mariana, do Mary Read Air e a Tabata, do Somos Livros, Somos Livros. Beijinhos no próximo vídeo. Tchau!